E olha só que boa notícia, a Narciso está investindo pesado, mas pra valer mesmo em nosso estado, que notícia sensacional, por quê? Presta bem atenção aqui, mesmo com toda essa pandemia, essa loucura toda, você viu, conversamos aqui com o doutor Zanatta, doutor Lisandro, a tal da cepa indiana, Deus me livre e nos guarde, essa loucura toda do Covidão, esse pessoal otimista e trabalhador continua gerando emprego e renda, isso é fundamental num momento tão desafiador como esse que nós vivemos então, Narciso, balança, balança aí. Durante a pandemia, muitos estabelecimentos não suportaram a crise e acabaram fechando as portas, causando muitos desempregos. Por outro lado, outras empresas decidiram arriscar, mesmo em um cenário difícil. Foi o caso dessa rede de lojas. Dos 75 estabelecimentos em atividade na região Nordeste, 15 foram inaugurados durante a pandemia, dois deles em Aracaju. O grupo investiu 2 milhões de reais e gerou mais de 60 empregos. Aracaju sempre foi um local aconchegante, a empresa acreditou na praça, então a gente abraçou em meio à dificuldade da pandemia, um momento difícil, a gente está aí com mais de 60 funcionários nas duas lojas, então o que fez a gente vir para cá é saber que aqui é uma praça boa, uma praça que a gente veio fazer a nossa missão, que a missão da empresa é levar beleza e conforto aos lares. A empresa volta ao estado depois de 10 anos. Antes atuava apenas no ramo de tecidos. Agora chega com uma nova roupagem, principalmente com utilidades para o lar. A gente entrou no segmento de cama, mesa, banho, decoração e utilidades, que é a área de elétrico também, que é a área UD, que a gente entrou forte. Estrutura que agradou a clientela. Gostei muito, preços justos, variedades demais. Eu vim comprar edredom, preço justo, material muito bom. A vendedora Juliana é uma das funcionárias. Ela foi contratada há seis meses depois de um ano fora do mercado de trabalho. Quem entrou, quem está desde a inauguração aqui com a gente, agarrou com toda a energia, com toda a força e graças a Deus a gente vem se destacando no mercado. Ainda em tempos de pandemia, a empresa estuda abrir outras lojas na capital. Aracaju tem potencial de a gente poder contratar mais gente, que vai gerar mais emprego e renda para toda Aracaju e também a gente entrar com novos pontos. Isso está tudo sendo analisado. Analisa bastante, Hugo, e investe tudo aqui na gente, tá bom? Pode analisar à vontade, mas investe, nosso prezado Hugo. Bem-vinda, Narciso. Bem-vinda a toda essa estrutura. Bem-vinda a toda essa filosofia de oferecer sempre o melhor pelo menor preço disparadamente. Não tem nem conversa, não tem nem comparação. É uma maneira legal de desenvolver esse trabalho. E a roda toda da economia precisa realmente funcionar desse jeito.